Hoje nós iremos falar tudo sobre um perfume bombástico que fixa e projeta demais. Um perfume que realmente, galera, é uma bomba nuclear. Mais de 14 horas de fixação na minha pele, mais de 4 horas de projeção. Pra saber tudo sobre ele, fique até o final do vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você é apaixonado por perfumes importados e nacionais, não perca mais tempo, rola a tela pra cima, aperte o botão gostei, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E me segue também no Instagram, que aí me segue lá, já tava ligado que eu ia postar esse vídeo hoje. Sempre rola bastidores do canal, além de eventos da perfumaria que eu participo, muita coisa legal desse universo. Vale a pena me seguir lá no arroba Luiz Jordão Perfumes. Quero também dar uma dica pra vocês em relação a compras de perfumes importados. Esse perfume chegou pra mim através do site da Giro Ofertas. E lá, galera, eles têm preços muito legais, preços diferenciados. Eles também parcelam no cartão sem juros, então facilita bastante. Preço bom, parcelamento, entregam em todo o Brasil. Vou deixar pra vocês aqui embaixo o site deles, pra quem tiver interesse e quiser dar uma olhadinha. E também tem um cupom de desconto do canal que eu consegui pra vocês, que dá um desconto de 10% em qualquer compra. É o cupom Cheirosos do YouTube. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Bom, pessoal, vamos começar essa resenha. Eu vou borrifar esse perfume aqui na minha mão direita, nas costas da mão. Vamos já aproveitar e ver aqui o borrifador. Ó, é um borrifador que espalha bastante. E Bogart tem um problema com os borrifadores, que é isso daqui, tá? Só que isso acontece geralmente em todos os perfumes. Só que é um pouco ruim, porque vaza aqui, mancha um pouco o frasco. Isso é por conta desse... Tá vendo aqui, ó? Dessa folga que a gente tem no borrifador e na tampa. Se ela não estiver bem colocada no meio, ela dá essa vazadinha. E às vezes quando você pega aqui no dedo, ele já perde um pouco a centralização, tá? Mas isso não é algo que atrapalha a experiência do perfume. Só é um pouco desconfortável pela questão do vazamento. É um problema de todos os perfumes, tá? Dá Bogart. Vamos lá então, sentir esse perfume. Um, dois, três e... Uau, galera! Pensa num perfume extremamente bombástico. Uma bomba nuclear é essa fragrância aqui. Cara, é um perfume super explosivo, que realmente invade o nosso nariz. Toma conta do ambiente. Pra vocês terem ideia, eu andei fazendo alguns testes dele nessa semana. Em um dos dias eu borrifei ele numa fitinha. Tá até aqui a fitinha ainda, ó. Vou pegar pra vocês verem. Tá até aqui ainda. Tá super forte aqui nessa fita. E deixei essa fita aqui em cima do meu caderno, das minhas anotações, que eu sempre faço aqui, né? Das resenhas. Fui embora, voltei no dia seguinte. Tava o cheiro aqui no ambiente do escritório, galera. O cheiro dele realmente domina os locais por onde você passa. Na minha pele teve uma fixação extraordinária. Quero começar falando disso. Mais assim de 14 horas. Eu tô sendo modesto aqui, falando 14 horas, que eu acho que... Olha, eu ouso dizer, tá? Eu ouso dizer que eu acho difícil que em alguém, em alguma pessoa desse Brasil, fixe menos que 10 horas, tá? Na minha pele foi 14, mas eu acho que menos que 10 é difícil. Pode ser que uma pessoa, ou mais que uma pessoa, fixou menos que isso? Pode. Mas na maioria dos casos, tem uma fixação exorbitante. Vamos colocar aí entre 10, 14 horas, podendo ser até mais, tá bom? Podendo ser até mais. Eu não consegui testar mais do que isso, mas eu tenho certeza que fixaria até um pouco mais ainda de 14 horas. Projeção dele, gente, absurda também. Na minha pele, assim, 3 horas e meia. 3 horas e meia, acho que é um número legal. De projeção alta, né? Você borrifa ele, as pessoas notam, perguntam. Ele tem uma silagem incrível, deixa um rastro muito bacana. Realmente chama bastante atenção. Bom, o interessante é que, geralmente perfumes da Jax Bolgar, principalmente da linha One Man Show, são perfumes que tem aquele aspecto mais datado, entre aspas. Ou seja, fragrâncias mais clássicas, vintage, old school, que tem aquele aspecto que passa algo um pouco mais classudo, né? Um pouco mais antigo, entre aspas. Esse perfume traz um pouco desse aspecto? Sim, é uma fragrância clássica, que tem um pouco dessa vibe, sim, de perfumes mais maduros. Porém, no entanto, e foi isso que eu frisei muito lá no Instagram, ele traz alguns aspectos que são muito mais modernos, que, de fato, modernizaram essa fragrância. Eu faço questão, nesse vídeo, de falar tudo sobre esse perfume, todas as notas, porque é um dos perfumes que eu mais senti evolução. Isso me agrada muito. Pra uma pessoa que é apaixonada por perfumes como eu, eu gosto de ver perfumes com qualidade de construção. Sabe, um perfume que te surpreende. A cada hora que você sente, ele traz alguma coisa nova, traz algum elemento novo. E esse perfume me deixou muito feliz, como um apaixonado por fragrâncias, porque ele traz diversos elementos, e ele é muito mutante. A cada hora que passa, a cada duas, três horas, ele apresenta uma nova faceta, dando, assim, pra gente evoluções e mudanças. Isso é extraordinário. Bom, quero começar falando da abertura, tá? Esse perfume tem na abertura tangerina, maçã vermelha, anis, violeta e flor de laranjeira. O que eu mais gostei dessa fragrância, é que você vai conseguir sentir todas essas notas. Não é um perfume artificial, daqueles que você sente meio que uma coisa só, que você não consegue definir o que é. Não. Esse perfume, galera, é uma escola. Se você quer aprender mais sobre perfumes, quer estudar mais, quer sentir matérias-primas isoladas, essa é uma fragrância que eu acredito que muitas pessoas vão conseguir identificar as matérias isoladas. Isso é muito legal. Primeiro, a tangerina, por mais ou menos 30 minutos, e ela tá muito presente aqui, ó, vai ser super evidente, você vai conseguir sentir aquele toque de casca de tangerina, praticamente como se você estivesse abrindo uma mexerica aqui no Brasil com a mão, vai vir esse cítrico delicioso na abertura, tá? Após isso, na verdade, a nota de maçã vermelha, ela não vai aparecer aqui. Neste momento aqui, não, tá? Ela aparece após mais ou menos 10 minutos, dando um toque frutado, suculento, bem de maçã mesmo. Você vai conseguir identificar a fruta de maçã, tá? É muito legal. Gente, o anis tá muito presente aqui. Ele dá um toque temperado, levemente especiado, levemente ardidinho, é muito evidente. E aqui nós temos, galera, duas flores que são extremamente importantes. Quero já falar pra vocês também que nessa abertura, você já vai sentir a vibe pesada, a vibe densa, a vibe bombástica que essa fragrância traz. Você vai conseguir sentir também um DNA do One Man Show clássico aqui nesse perfume. Ele vai trazer aquela vibe pesada, amadeirada, porém, ela vem como uma nota de base. E você consegue, no meio dessa base amadeirada, sentir diversas nuances que vão se modificando ao longo das horas. Bom, voltando aqui à violeta e flor de laranjeira. O que essas duas flores trazem pra gente nesse perfume? A violeta traz uma nuance atalcada, de limpeza, clean. E a flor de laranjeira, ela não é tão evidente agora, apesar que ela já está aqui, ó, aparecendo. Ela traz uma nuance de flores brancas, uma nuance azedinha. É praticamente uma laranja azeda. Você vai conseguir sentir essa vibe azeda da laranja aqui, né? É um floral branco misturado com um terroso, com um toque que lembra um pomar de frutas. Essa flor tá muito aparente e é uma flor de laranjeira de muita qualidade. Ela não é artificial como apresentada no Silver Sand, por exemplo, da própria Jax Bogart. Não. É uma flor de laranjeira muito, assim, natural, que me remete até a alguns perfumes que eu gosto que tem ela. Tipo o Icon da Dunhill, que tem uma flor de laranjeira muito natural, né? Muito pura. Você vai conseguir sentir essa vibe aqui. E essa flor de laranjeira, nesse perfume, vai mais pro lado da laranja azeda, do terroso, do verde, né? Pastoso, assim, de um pomar de laranja. E também aquela nuance floral branca de limpeza, tá bom? Na evolução, a gente vai ter aqui algumas notas importantes. Quero destacar a lavanda. É impressionante como a lavanda é evidente nesse perfume. Isso que é legal. Porque a flor de laranjeira, a violeta que traz uma vibe de limpeza e a lavanda dão uma quebrada naquele amadeiradão, pesadão, classicão que esse perfume traz pra gente. Ela dá um toque que consegue deixar esse perfume mais leve, mais fácil de ser utilizado e também mais fácil de agradar, tá bom? Nós temos aqui, então, a lavanda muito presente. E aí, galera, olha só. Temos aqui cravo e canela. Porém, nesse momento, eu não consigo sentir tão evidente cravo e canela. Eu até anotei aqui no meu caderno, ó. Tá vendo? Após 40 minutos. E é impressionante como esse cronômetro bate de forma, assim, exata na minha pele. Deu 40 minutos, 30 minutos, começa a aparecer a nota de cravo. E o cravo são aqueles trevos, né? O trevinho de cravo. Ele tem uma nuance meio balsâmica, meio esfumaçada, que é como se fosse um chá, tá? Um chá cítrico de laranja, alguma coisa assim, né? Um chá cítrico mesmo. Imagine, né? Uma laranja quente com um toque verde, um toque meio de chá, assim, que vem através também da flor de laranjeira. Algo nesse sentido. Aí você joga cravos dentro e sobe aquela fumaça. Aquela fumaça de flor de laranjeira quente através da canela e do cravo. Tudo isso nessa imersão quente, tá? Esse lado quente, meio balsâmico, vem através do ládano, que tá aqui. Que é uma nota que tem essa vibe resinosa, balsâmica, tá? Incensada. Então eu sinto aqui o cravo como se fosse uma infusão, né? Quente. Um chá e aí sobe aquele cravo bem quente em água quente, em água de chá, tá? É mais ou menos isso que eu sinto aqui. E a canela também, na mesma vibe. Notas bem quentes, uma infusão de fato, tá bom? E aí na evolução final que esse perfume apresenta pra gente, após bastante horas aí, após duas, três horas, você vai perdendo um pouco daquela abertura cítrica e tal. As flores vão também suavizando um pouco, porém continuam presentes. E começa a entrar a vibe mais robusta, amadeirada, de fato. E aí que aparece um pouco mais o DNA do Amen Show. Aquela coisa um pouco mais pesada, mais densa. Eu sinto aqui também uma madeira que não tá listada nas notas, mas é a madeira, né? A nota de vetiver. Ela traz um toque umedecido, um cheiro de terra molhada, que eu acho maravilhoso, tá bom? Fora isso, a gente tem várias madeiras, madeiras mais pesadas, mais robustas, tá bom? Temos aqui também o ládano, como eu já falei, que dá esse toque balsânico. E o âmbar, galera, é impressionante. Porque é uma nota que ela não aparece como o ator principal, né? Ou atriz principal, sei lá. Mas ela tá o tempo todo agindo no perfume, dando uma nuance quente, aquecida e extremamente cremosa, cara. Esse perfume tem uma vibe cremosa. Sabe, tudo isso que eu falei pra vocês, envolvido nessa vibe quente, aquecida, né? Com essa cremosidade que o âmbar traz pra gente. E é legal porque o âmbar, ele tem um aspecto levemente abaunilhado. E ele traz muita modernidade pra esse perfume aqui, né? Apesar de ele ser um perfume com essa pegada mais vintage, ele não tem o ar tão clássico, tão datado, igual a fragrância original. O musk também atua bastante nesse perfume, dando um toque também de limpeza, reforçando aquele aspecto das flores, né? Das flores brancas. Ele dá uma reforçada, dando uma sustentação na base, dando também uma pegada levemente animálica, afrodisíaca, sensual, junto com o âmbar. Mas ao mesmo tempo, envelopando, dando uma vibe aconchegante no perfume. Praticamente, o musk e o âmbar atuam de forma parecida e conjunta, né? Dando essa sustentação, essa base, o âmbar aquecendo e o musk dando esse toque mais aconchegante. Bom, resumindo esse perfume então, ele é cítrico na abertura, ele tem uma maçã também vermelha, evidente, após 10 minutos, que dá um toque frutado, suculento. Ele tem um anis, que eu não falei muito, mas tá presente, dando um toque temperado, especiado na fragrância. Ele é cremoso, ele é quente, tem essa vibe meio que como se fosse uma infusão, né? Uma coisa aquecida, meio esfumaçado, balsâmico. E ele, ao mesmo tempo, tem muitas madeiras, como se fossem madeiras quentes, né? Ainda dentro dessa infusão, uma madeira quente, aquecida, dando esses toques esfumaçados, florais também, de flor de laranjeira, lavanda. Gente, é uma fragrância realmente incrível. Eu fiquei muito contente com a qualidade desse perfume. E chega uma altura, quando a gente tem bastante perfumes, que a gente fica meio que cansado de perfumes que são mais do mesmo, perfumes que não trazem uma qualidade de construção. E aqui você sente que o cara que fez esse perfume realmente parou a pensar no que ele ia fazer pra entregar uma experiência pra quem usasse esse perfume, tá? Falando de ocasiões, falando de público, né? De quem vai curtir esse perfume que eu imagino. Eu acho que é uma fragrância, sim, mais madura. Diria pra vocês que pra homens acima de 30, 35 anos, tá? Não acho uma fragrância jovem. A menos pra quem queira se aventurar e ter uma experiência mais clássica que esse perfume traz pra gente. Acho que ele é um perfume social, um perfume mais chique, elegante. Tem cheiro de homem decidido, de homem bem resolvido. Traz uma vibe de riqueza, de poder, de sofisticação também. Gosto bastante dele. Galera, acabei me empolgando bastante, mas de fato é um perfume que merecia toda essa atenção. Quero finalizar mostrando pra vocês rapidamente o vidro e a caixa, tá? Ele vem dessa forma aqui. A parte de trás é assim, tá bom? Parte lateral. E aqui embaixo a gente tem, no vidro, a gente tem o code batch aqui na parte de trás, tá bom? E aqui, deixa eu ver onde tá no perfume, na caixa. Ah, ele tá aqui, ó. Nessa parte de cima aqui dos ingredientes, tá bom? Bom, esse foi o One Man Show Gold Edition. E queria também falar pra finalizar que eu gostei mais dele do que a versão Ruby. A versão Ruby, como ele tem muito wood, muito mel, eu acho ele mais pesado ainda, mais difícil de usar. Pra quem procura um perfume mais pesado, mais denso, o Ruby Edition, eu acho que é mais bombástico e mais pesado do que esse. Quem quer um perfume que seja bombástico, poderoso, mas tem uma agradabilidade um pouco maior, um pouco mais versátil, eu recomendaria já esse cara aqui, tá bom? Um grande beijo no coração, espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!